Ok, ok Parece ser bot, Humberto Parece Fox não é nome, acho que não é não É muito reto, achei Não perguntei porque eu só estou com uma caça Olha, estou chegando uns dois do fundo Parecia que os caras caíram muito reto Vou pegar mais Vou pegar mais Acho que eu estou com dois de outro squad aqui É E eles estavam escondidos O cara está lá Agachadinho, aí depois que eu passei que eles vieram nas minhas costas Parece que o cara está lá na... Com chambra lá Vou marcar de novo Ai ele ali ó Nossa Nossa, o portal Ah, ai ó Ah, estamos na verdade perto que o portal Vai me puxar todo mano Vai me puxar todo mano, fila da mãe Nossa, tem um cigarro aqui Não tem mais gente aí ó Não tem mais gente aí ó Ah, não Tá lá no... Coral Tá longe Ah, esses aí parece que são os bots lá mesmo É Sobam geralmente Deve... Deve ter os galão aí em cima Ó tem shieldinho aqui ó O Teles Ah, tem aqui o... O JP deixou aqui Tem shieldinho aí? Deixou aqui também Perdei Os botes estão chegando aqui da praia. É a caçada. Eu vou até mirando aqui. Eu vou até mirando aqui. Eu me vi. Era caçada, né? Era. Cadê? 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 Cadê o... Eu levo aí. Deixa um... Se você vem pra cá, deixa por aqui. É. Pode levar ele aí, eu procuro aqui. Eu vou levar os kitão. Joguei aí em cima do... Das docas. Do cais. Eu acho que eu ia fazer aqui. Ha, ha, ha. Que legal. Ah, acho que é mais nada. Tem botch aqui ainda. Vai mexer. Dá uma olhada no... Cozinha pra pescar. Hehehe. Olha o peixinhozinho. Ah, não dá. Ah, não dá. Ah, não dá. Aí quebra a gente aqui. Granada. Tô levando doze shieldinhos e um kitão, tá? Só tô com... Seis granadas, eu tento pescar alguma coisa. Tá achando um ar. Melhor que uma branca. Ah, uau. Eu tô perfeito lá. Fonte vinha pra conseguir. Ah, uau. Um... Tá jogando muito no parquinho, JP. Doze de carga azul, JP. A gente tá bem, quase no meio do aceito. Tá um de cada lado, vamos juntar isso então. É, vamos ficar nessa isaizinha aqui. Mano, só fecha isso aí, meu filho. Ó, uma sniper aqui. Alguém quer? Tô com ela. Humberto? Oi. Ó, quebraram o drop ali, ó. Tem sniper aí? Eu tava olhando lá toda hora pra ver se alguém quebrava. Acabaram de quebrar o drop ali. Você quer, Humberto? Tem sniper? Já tem? Já, já tenho. Vou deixar ela com uma bala aí. Deixei os shieldinhos aí. Se alguém quiser shieldinho. Tem seis aí. Eu tô apertando sozinho ali. Tô pescando. Tô vendo alguém aí? Só os cara que sobrou drop lá, mas não vieram pra cá não. Fechou pra cá. Fechou pra gente. Vamos manter que a gente tá na borda aqui. Não doce 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 doce. Es merc Nah, o humanidade proce doce, táухa? ки deša só ata. Mas tem uns方elo lá o processos da WBD. A F1 THRN DOce vamos olhar por lá. Isso aqui não é um що laster e vai! Não precisa não, né? Não. Não. Nós estamos correndo. Eu deixei uma granada em algum lugar Ó, eu tô ouvindo ali É, os caras tão tirando de Snipe pra lá Snipe Tem gente tretando lá atrás Cadê os caras? Foram pro negativo? Foram pra lá, foram pra lá Ah, tretando ali Tem outra treta lá É Tem uns caras nas costas deles Vamos assistir, né? Camarote É, vamos só esperar Ainda tem cara, tem quatro Olha lá na praia, lá na praia Tem um Lá na praia Derrubei Nossa 240 metros Finalizou um berço? Não Não Eu só derrubei Olha lá, os caras lá em cima Olha lá Olha lá em cima Ai, putz A bala caiu A bala caiu Olha lá em cima Olha lá em cima Ai, putz Muito longe ali Tinha que calcular a queda da bala ali Não dá Nossa Eu vi Eu vi, eu vi Ele tá correndo Vou voltar pra vocês aí Que eles tão vindo Onde você tá? Tinha que finalizar o O gordinho na árvore Finalizou já Olha, traz a árvore ali Ali, ali, ali O branquinho também lá? O boneco de neve? Derrubei Derrubei outro 205 metros Caralho Finalizou Finalizou? Boa Eles devem estar bem ruim Aqueles caras lá Que eles ficam muito tempo na safe Tá, gente Mais 5, tá? São 3 squad Olha lá Estão pegando o loot dele Vou dar uma olhada aqui atrás Pra ver se tem alguém Olha, tem Olha, o sniper ali Olha lá Tá vindo aqui Tá aqui, se drive Eu ando o loot comigo Cadê? Cadê? Quebrei, quebrei, quebrei Cadê isso aí? Cadê? 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 Jp Agiliza ai Agiliza que os caras tão Tão puxando já Ô caramba Joguei um Joguei um Joguei um kitão e um Coisa hein São só dois hein E ai, como cês tão ai Tô me furando aqui Nossa Cuidado, ó Sniper Sniper, Scrantão Tenho não Jp Não tenho, não tenho Tô com 36 só Que que cês querem Quero saber que é bala de AR Ixi, eu tenho um pouco aqui Acho que eu não peguei o loot dos caras que eu matei Aqui ó Jp Ai beleza, valeu Ele me deu aqui bastante Eu acho que na verdade ele tá perguntando se eu tinha Na verdade Tá aqui ó Ufff Tomei uma Headshot daquela lá Eles são com o Eles são com coisa de Coisa Ó o cara veio voando mano É na água, tem um na água Tá os dois na água Não, eu tenho um na água Sou matar hein Sou matar... Sou matar hein Sou matar Vou matar Só matar... Vou esperar eles aproximarem pra não jogar granada Tá Tô com pouca bala de AR, tá? Eu tenho muito, eu tenho muito Deixa eu ver se vai chegar lá Derramei eles lá Boa, boa Caramba, os caras não morrem Caramba, os caras não morrem Ó, tá no final, ele caiu deitado, eu vejo Vou roxola Não, calma aí, pô Vamos gastar umas balas aqui Tá acabando o material deles, né? Abre, 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 abre Ok, eu tô segurando aqui, ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vou jogar Já Bem, uma camada Teste me aqui Tá miado, tá miado. Ah, tá com 39 de vida, véi. Tá com 39 de vida, agora tá ficando porém. Esse cara vai ganhar. Aí, velho. Esse cara mata todo mundo, não? De novo, de novo, de novo. Ainda não, hein. Eu tinha matado esse filho. 4 contra 2... Os cara tão... Ruxando. Cara, sério.